Bem-vindos ao Balcão do Giba, hoje visitando o Sky Hall do meu amigo Tarentino. Tudo bom, Tarentino? Tudo ótimo. Como é que você tá? Bom te ver. Tarentino, o que você vai ensinar pra gente hoje? Certo, pra vocês hoje eu vou apresentar um coquetel, chama Smash, ou Smash de manjericão, mas é um coquetel que você pode fazer várias coisas, só você trocar o ingrediente e você tem uma afinidade de outros coquetéis. Bacana, é facinho de fazer em casa. Facinho de fazer. Bacana. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar usando manjericão, no caso, esse que é o manjericão que é da nossa horta. Você vai pegar um pouquinho de manjericão, com um cabinho, tudo tem direito. Só lavou ele e faz o certinho. Aqui eu vou estar usando gin. Bacana, quanto de gin? 50ml de gin. 50ml de gin, se você não tiver um medidor em casa, usa um machinho. Um copinho, né? Um copinho. Um copinho de gin. 50ml de gin, que é fácil, fácil. Certo. Eu vou estar usando um limão. Aqui a gente tá usando limão tai chi, parecer siciliano, limão cravo, o que você gosta mais. É um limão que você encontrar, o mais fácil. Eu estou usando 30ml. 30ml de limão, no caso, tai chi, já espremido, bonitinho e tal. E um xarope simples. O que é esse xarope? É uma parte de açúcar para uma parte de água. Você mistura e troca isso. Fácil de fazer em casa, dá para guardar para outros dias. Você pode deixar 15 dias na sua geladeira. A gente está usando 20ml. 20ml de xarope de açúcar. Tá bom? Um para um. Uma parte de açúcar, uma parte de água, aqueceu, derreteu, você tem o xarope, baixar na geladeira. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Aí você tem o gin em casa, você tem o manjericão. Aí, por exemplo, eu tenho o manjericão. Você não tem o manjericão? Pepino. Meu Deus, não tenho o manjericão. Pepino. Pepino, pepino. Isso eu sempre tenho, cara. Minha vida dá cheio. O pimentão. Um pedacinho bem pequeno de pimentão vermelho. Nesse coquetel também fica muito bom. Delícia. Vai substituindo o que você tiver e vai experimentando. Então, abre tua geladeira, vê o que você tem e aí você vai descobrir, sei lá, o que você prefere no seu coquetel. Exatamente. O copo. Bacana. O copo que você tiver também. Eu vou usar o copo baixo para nós mais. Eixo de gelo para resfriar. Isso. E aí a parte difícil. Para bater. Agora é mais difícil. Por isso que todos os barmães ficam fortes, né? De tanto... Tem que ter 20 segundos, 15 segundos... Depende da batida. É a batida do coração. Então, você achar que a coquetelha está gelada, Ótimo. Sentir a coquetelha assim, bem geladinha. Você tem que bater bastante, dependendo do ingrediente que está usando, para dissolver ele na bebida. Bacana. Aí, também cabe, se for um pepino, você macerar um pouquinho na coquetelerante, esse é o pimentão. Legal. Dependendo do que você estiver utilizando. Pode ser uma fruta? Pode ser uma fruta. Um morango, um abacaxim. Esse mesh é isso. Você vai trocando a fruta, ele continua o mesh. Continua o mesh. Mas esse aqui vocês vão adorar, é muito gostoso. Fica bonito, hein? Sim. Vou estar decorando ele com alguns raminhos de manjericão roxo, para dar um destaque. Aí, se você quiser... Eu quero. Sem prender. Sem prender. Vai dar mais um aroma? Esprime um limãozinho por cima. Uma casquinha. Uma casquinha de limão. E daqui, olha. Aqui, gente. Sei que está bonito, mas eu vou estragar ele um pouquinho. Fácil. Em cinco minutos você pode fazer um coquetel com seus amigos. É super rápido. Festa. Experimentar. Quer sair da gin tônica? É uma boa pedida. Compteira elegeira, alguma coisa. Nossa, gente. É uma delícia. Para quem está começando a experimentar coquetel, está no gin tônica ainda... Acho a gin tônica muito amarga. Você tem uma ótima opção para você sair da zona de conforto. E Tarantino, falar em zona de conforto, como é que você começou na profissão? Ah, comecei faz um tempo. Eu comecei trabalhando em um bar com a Thalita Simone, que se chamava Etnania, dez anos atrás. Bacana. E era um bar bem legal, bem divertido. Aí de lá até... Aliás, foi ela que me deu o seu apelido. Tarantino? E por quê? Alguma coisa? Como diretor? Ela achou que eu parecia com um cara, não sei. Me deu esse apelido. Pegou e nunca mais saiu. Vamos fazer a revelação, então. Qual o seu nome de batismo, Tarantino? É Renan. Renan. Renan Tarantino. Pegou. Mas no mercado... É o Tino pra todo mundo. Bacana. Tino, obrigado. Tá uma delícia. Faça em casa. Fácil, fácil. Tente. E se não conseguir, vinha pro Sky. Aqui a gente pode fazer pra você também, com o maior prazer. Ensina pra você aqui. Vem alugar um pouco o Tino aqui no balcão. Por favor. Balcão é de vocês. Saúde, gente. Até a próxima.